Ok, professor, a gente está nos ouvindo. Obrigado. 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 Boa tarde, pessoal. Quem fala é o Herman. Estamos aqui no último dia do curso eletrônica digital moderna para a instrumentação da Escola CVPF. Eu vou aguardar mais dois minutos para ver se chega mais gente e a gente começa a última aula de hoje. Obrigado. 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 Bom, pessoal, então é isso. Já passou mais de dois minutos. Vamos começar a última aula do curso de eletrônica digital moderna para a instrumentação. Então, a ideia da aula de hoje, na verdade, é vocês aprenderem o mínimo para começar a usar a ferramenta de projetos com FPGA. E eu já passei ao longo da semana qual é a ferramenta que a gente vai abordar hoje, que a gente vai apresentar. Ajuda muito se todos já tiverem essa ferramenta instalada em seus computadores, porque, à medida que eu for, obviamente, apresentando e ensinando aqui o uso da ferramenta, aí cada um pode ir fazendo, repetindo e tentando repetir o que eu estou explicando na própria ferramenta, em seu computador. Então, eu vou mostrar alguns slides e vou abrir a ferramenta aqui em tempo real com vocês para vocês verem como ela funciona. Qualquer pergunta aí pode colocar, como sempre, no question and answers, no botãozinho aí, e no intervalo, no meio da aula, o Matheus vai organizar e me passa as perguntas, se alguém tiver pergunta. Então, agora eu vou compartilhar a minha tela e a gente começa a aula de hoje. Beleza, então, vamos lá. Bom, essa é a última aula do curso, Diretora do Acredital Moderna. O que a gente vai ver hoje é um tutorial do Quartos 2, que é uma das ferramentas disponíveis para projetos com FPGA. O Quartos 2, só fazendo um histórico, foi a ferramenta lançada pela Altera, um pouco antes de 2000, se não me engano, do ano 2000. E quando a Intel adquiriu a Altera em 2017, se não me engano, ela mudou o nome da ferramenta. Quer dizer, o Quartos 2, então, durou até 2017. E quando a Intel comprou a Altera, a Intel mudou o nome da ferramenta para Quartos Prime, mas, no fundo, trata-se da mesma ferramenta. Então, se vocês forem olhar hoje no site da Intel, eles só vão falar em termos de Quartos Prime. Mas o que eu vou ensinar aqui é totalmente reprodutível no Quartos Prime, mesmo sendo o Quartos 2. Bom, então, a gente vai mostrar primeiro como iniciar um novo projeto de FPGA nessa ferramenta. Depois eu vou usar um recurso bem interessante que tem quando a gente quer criar blocos customizados, blocos dedicados, dentro do Quartos 2, que é o Mega Wizard Plugin Manager. São blocos que já estão disponíveis em uma biblioteca específica da Intel. Em terceiro, eu vou mostrar como a gente pode visualizar o projeto que a gente vai escrever em VHDL no modo RTL, que eles chamam de RTL, que é Registered Transfer Level. Então, é como se a gente estivesse visualizando o projeto escrito em VHDL em modo esquemático. Tem um recurso para isso. No item 4, a gente vai visualizar... Eu vou mostrar como também visualizar máquinas de estado. Também tem um botãozinho lá que permite você mostrar máquinas de estado naquela mesma forma de diagramas de estado que eu mostrei ontem, se não me engano, no curso. E, finalmente, a gente vai simular. Vou mostrar para vocês como simular da forma mais simples possível no Quartos, que é o que vai dar tempo da gente fazer hoje aqui. Bom, mas antes disso, eu vou... Antes de chegar, de começar um novo projeto, eu quero mostrar esse slide aqui, que é uma captura do IDE, do Ambiente de Desenvolvimento, Quartos 2. Quem tiver com o Quartos 2 aberto vai visualizar uma coisa dessa aí, valzinha essa janela aí. Então, aqui eu estou destacando. À esquerda, a gente tem uma área que é reservada para mostrar os arquivos que tem nesse projeto. E aí, arquivos, eu estou falando de todos os arquivos. Seja um arquivo VHDL, que são arquivos .vhd, arquivos Verilog, que são extensão .v, arquivos de esquemático, que são chamados .bdf, de Block Design File, nessa ferramenta. E você pode visualizar os arquivos, como vocês estão vendo aí, de forma hierárquica, através do primeiro botãozinho aqui embaixo. Ou você pode ver de uma forma planificada, que é o Files. E ainda tem esse Design Unions aqui, que eu já não me lembro direito de que forma que ele mostra. Certo? Então, ele mostra também aqui nessa área as instâncias que são criadas no projeto. Fica tudo listado aqui. É como se fosse um Explorer, né? Um Explorer da ferramenta. Bom, aí logo à direita, essa área maior, em cinza, é a área de desenvolvimento. É aqui que a gente vai editar os nossos arquivos VHDL, o Verilog, os esquemáticos, tudo nessa região aqui. Então, quando a gente criar um projeto, vai ter, nessa região aqui, vai estar um editor de texto aberto ou um editor de esquemático aberto. Bom, aí agora aqui de novo, à esquerda mais abaixo, essa regiãozinha aqui é onde mostra o andamento da compilação. Então, quando a gente dá início a uma compilação, vão aparecer aí as barrinhas de evolução de cada etapa da compilação, em porcentagem. E, finalmente, lá embaixo, a gente tem a área de mensagens. Então, toda essa área branca aqui embaixo, de um extremo, da esquerda até a direita da janela, é onde você vê todas as mensagens que vão ser geradas pela ferramenta, por exemplo, durante compilação, durante programação do dispositivo, durante atualização de um arquivo, compilação de um arquivo específico. Qualquer ação que a gente... produzir na ferramenta, que a gente ativar a ferramenta, vai mostrar algum tipo de mensagem. E só destacando que aqui, na parte de cima esquerda aqui da área de mensagens, tem uns botõezinhos que você pode... permite filtrar as mensagens. Então, quando você quiser enxergar, por exemplo, durante a compilação, a gente compila um projeto e, geralmente, ele tem alguns warnings, alguns avisos, que são diferentes de erros. Os avisos significam que o projeto vai funcionar, mas tem detalhes do projeto que a ferramenta acha melhor informar a gente que podem ser, por exemplo, melhorados. Então, você clica aqui nesse triângulozinho amarelo e aí vai filtrar só os warnings. O trângulozinho roxo, na verdade, são os critical warnings e esses é o que a gente deve dar mais... dar mais atenção, obviamente. que são avisos que podem indicar, talvez, um mau funcionamento do seu circuito, do seu projeto. E o botãozinho vermelho, que, na verdade, filtraria somente mensagens de erro. Então, mensagens de erro também aqui embaixo são mensagens que vão aparecer em vermelho. Então, as mensagens têm um certo tipo de highlight aí, vocês vão ver. Em vermelho ficam os erros e, se eu não me engano, tem uma cor para critical warning e tem uma cor diferente para warning. Bem, então, esse aqui é o ambiente quando a gente abre, inicialmente, a ferramenta, executa a ferramenta, o ambiente de desenvolvimento, sem nenhum projeto aberto, certo? Então, inicialmente, ela vai abrir dessa forma para vocês e, se eu abrir o projeto, a gente pode ver uma coisa parecida com essa aí. Ou seja, a gente vai ter... Na verdade, quando você abre projeto, não vai mostrar, provavelmente, nada aqui na área de desenvolvimento, mas vai mostrar aqui na esquerda, no que a gente chama de Project Navigator, que é aquela área de arquivos que eu falei, é chamada Project Navigator, aqui vai mostrar os arquivos do seu projeto, os códigos VHDL, as instâncias. Então, geralmente, vai mostrar, inicialmente, a entidade top level do seu projeto e aí, se você clicar duas vezes, foi o que eu fiz aqui, antes de capturar essa imagem, eu cliquei aqui em cima de N-DAC Core e, como isso era uma entidade top level do projeto, o VHDL, ele abre aqui um editor de texto com o código, o N-DAC Core.VHD. Aí você pode editar o seu arquivo aqui e por aí vai. Bom, então, aqui na área de desenvolvimento, agora, eu estou com o editor de texto aberto, que é o editor de texto que a gente vai usar bastante hoje durante a prática. E aí eu só queria destacar duas coisas aqui, mais importantes, que todos esses botõezinhos que estão disponíveis aqui, a parte à esquerda, aqui acima do editor de texto, são recursos do próprio editor de texto para ajudar a gente a escrever o nosso código. E um dos mais importantes é esse que eu chamo aqui de templates, que parece um papirozinho enrolado aqui, certo? E eu já até comentei sobre esse template, eu vou abrir o template aqui para mostrar para vocês, mas quem quiser já ir abrindo aí vai ver, que mostra todas as estruturas, tudo o que você pode ter no código VHDL já numa forma genérica. E você pode inserir o template aí dentro da área de edição e simplesmente editar o template de acordo com o que você precisa. Então é aquele negócio, ah, eu não lembro como é que declara um componente. Lá no template tem declaração de componente. Aí você abre esse botãozinho, clica nesse botãozinho, escolhe declaração de componente e ele vai inserir. Aí você manda inserir, ele insere e você preenche de acordo com o seu componente. Bom, acima do editor de texto aqui, já fora da área de editor de texto, tem também alguns botõezinhos que são os atalhos, e aí eu só estou destacando dois aqui, que são os botões que mandam compilar. O da esquerda, que é como se fosse um play, o símbolo de play, é a compilação completa do seu projeto, inclusive a etapa de placing route, de fitting, enquanto que o botãozinho da direita ele vai somente até a etapa de síntese. Então, ou seja, ele não faz o placing route e nem é o timing analysis. A gente vai dar exemplo disso aí, acho que a gente vai fazer um projeto e vai ver como é que isso funciona. Então, assim, se a gente quer compilar mais rapidamente o projeto para verificar até algum nível de funcionalidade do projeto, a gente pode usar o botãozinho da direita, é uma compilação bem mais rápida e já te dá algumas informações. mas para gerar o arquivo de configuração do FPGA, na verdade, a gente tem que fazer a compilação completa e aí você tem que ativar esse, usar a setinha, o play da esquerda que está indicado aí na figura. Bom, então, esse é o que eu queria mostrar sobre o ideal do projeto. Depois a gente vai treinar com dois projetos, mas agora, na verdade, eu vou, então, seguir esse tutorial aqui. A gente vai iniciar um projeto, Mega Wizard, etc., etc. Então, eu vou sair dos meus slides e vou abrir a ferramenta aqui para vocês. Bom, Matheus, aí depois você só confirma se está aparecendo a ferramenta aí. Bom, estou clicando aqui no atalho da ferramenta. Abre essa janelinha aí de abertura da ferramenta, do software. Matheus, está aparecendo? Está carregando aqui, professor. Está. Abriu, abriu. Abriu. Então, estamos lá, né? Abrir a ferramenta. Tem aquele aspecto que eu mostrei para vocês, né? Então, aqui à esquerda, o Project Navigator, o nosso Explorer. Aqui, a área de status, que é o que mostra o andamento das ações, da compilação. aqui embaixo, a área de mensagens. Tudo isso você pode customizar, né? Pode fechar aqui a área de mensagens, se quiser. Fechar o Project Navigator para ampliar mais aqui a área de edição, de desenvolvimento. E se você fechar alguma dessas áreas, basta vir aqui no View, Utility Windows, e aqui tem todas as janelas que a gente pode ter mostrando aí na área. Então, basta você chamar novamente a janela através desse View, Utility Windows. caso a janela desapareça até por um acidente que vocês estiverem usando. Então, por exemplo, se eu fechar aqui a área de mensagem, fechei a área de mensagem. Bom, mas eu lembrei que eu preciso das mensagens. Eu venho aqui, ou desculpa, fechei a outra também. Mensagem, voltei com a janela de mensagem, e com a área de status. Certo? Bom, então, só lembrando, a gente está usando aqui a versão Quartos 2, Web Edition, versão 13.0 SP1, que foi a que eu indiquei para todo mundo fazer o download e instalar em seus computadores. A gente pode verificar aqui no Help, About Quartos 2, o último item aqui do Help, ele vai mostrar exatamente a versão que está instalada no computador. Então, o Quartos 2, 64 bits, 13.0, e aqui tem um Service Pack Installed, que a gente chama de SP1. Certo? Então, isso é uma versão de... Então, essa versão do Quartos 2 foi lançada em 2013. Tem a data aí. Bom, ok. Então, como eu disse no... Expliquei em alguma aula antes, eu tinha mostrado para vocês as etapas, e eu falei, bom, a gente... O fluxo de desenvolvimento de um projeto de lógica programada, a gente precisa conceber o nosso projeto, levantar as especificações, definir as especificações, algumas, pelo menos, especificações iniciais do projeto, e a partir daí a gente pode escolher tanto, primeiro, o fabricante que a gente vai usar, uma opção que pode ter diversas razões, ou uma razão financeira, ou uma razão de contexto, de você entrar, começar a trabalhar num grupo que já trabalhava com aquele fabricante, geralmente são coisas desse tipo, ou experiência pessoal sua com a ferramenta. Então, a gente define o fabricante, dentro do fabricante, eles oferecem algumas famílias de FPGA, e, e depois, dentro da família, você vai escolher um dispositivo. Então, por exemplo, lá no... Quando a gente tem escola presencial, o kit que eu uso para... É um dos kits, eu tenho dois kits disponíveis lá no CVPF, um dos kits de desenvolvimento, que é já um kit bem antigo, é esse D2, isso, tá? Então, o D2 é um kit da... Vocês estão vendo aí que ainda era da Altera, né? Aí tem uma foto do kit, que eu acho que vocês devem estar vendo. Então, é uma plaquinha com diversos recursos, Aqui está FPGA, mas tem um display de cristal líquido, um LCD, diversos botões aqui, push buttons, tem pinos de GPIO aqui, né? Para você conectar qualquer outra placa externa, a saída para vídeo, a saída de entrada de microfone, a conexão à internet, aí vem também, junto com o kit, a fonte de alimentação, um cabo USB, que é o cabo que vai ser necessário para configurar a FPGA, Comunicação com o computador, e antigamente vinha o CD, hoje em dia, os kits geralmente não vem nem mais CD, é tudo, você faz o download do material direto da internet. E pronto, então eu vim aqui, aqui mostrava o conteúdo do kit. Bom, e aí, quando você, então, por exemplo, escolhe, digamos assim, iniciar o desenvolvimento do seu projeto usando um kit comercial, esse kit, obviamente, já tem uma FPGA definida, então você, primeira coisa, você tem que, você vai saber exatamente qual é a FPGA. vamos procurar aqui, para esse kit, aqui tem uma, por exemplo, uma foto mais detalhada do que esse kit apresenta, mas a FPGA está aqui, que é o que importa mais. A FPGA está aqui, é um dispositivo Cyclone 2, da Altera, e especificamente, está aqui, Altera, Cyclone 2, o modelo 2C35, na verdade, o código ainda é um pouquinho mais longo, os códigos de FPGA, os part numbers de FPGA são bem longos, porque tem várias informações no part number da FPGA, só ver se eu acho que o part number é completo. eu acho que é só isso, é o 2C35, né? Então, a gente tem que procurar pela FPGA 2C35, lá no, ou seja, na ferramenta de desenvolvimento, certo? Então, o que eu vou fazer é o que? É o seguinte, vamos supor que a gente optou por usar esse kit de desenvolvimento, então eu vou ter que criar, obviamente, um projeto para essa FPGA que está no kit, né? Então, isso já foi definido. Então, lá na ferramenta, a gente vai iniciar um novo projeto, certo? E aí, agora, eu vou pedir para todo mundo prestar bastante atenção como é que isso é feito, né? É um passo a passo bem simples, a gente vai ver aqui em File, New Project Wizard, né? É a melhor forma de a gente criar um novo projeto nessa ferramenta Quartos 2, certo? Então, File, New Project Wizard. Bom, vai abrir uma série de janelinhas, São cinco janelinhas aí de configuração inicial, sendo que a primeira, né? Vai perguntar para a gente qual é o diretório de trabalho desse projeto. Certo? Então, eu vou botar aqui, posso vir aqui, criar um... Tudo que a gente vai criar para esse projeto, para o projeto, tem que estar no mesmo diretório, certo? Vou botar aqui, diretório escola, posso criar um... uma pasta, né? Pronto, selecionei essa pasta aí, e aí eu vou dar um nome, né? Obrigatoriamente, a gente tem que dar um nome para esse projeto, e eu vou dar um nome de comparador, vamos dizer assim. Pronto. Bom, porque eu vou usar um daqueles projetos, aquele comparador de oito bits que a gente viu em algum slide ontem. isso no meio da quente ontem. Então, vocês estão vendo aí que quando eu escrevo o nome do projeto, né? Aqui nesse campo, comparador, embaixo, automaticamente, ele preenche o nome, o mesmo nome, para o que ele chama de entidade top level. ou seja, isso vai ser a entity top level do meu projeto de HDL. A gente já sabe o que é uma entity, o que é o projeto, então, o nome vai ser isso. Então, ou seja, o nome do projeto e o nome da entidade top level tem que ser o mesmo nome, tem que ser iguais, certo? Tanto que ele já copia aqui do mesmo jeito. Bom, eu posso finalizar, mas se você finalizar, você não vai ter especificado o FPGA que você vai usar. Então, é melhor você seguir o passo a passo aqui desse New Project Wizard até o final, até a etapa 5. Então, vamos passar para a próxima etapa. Essa etapa aqui é uma etapa se você precisa adicionar arquivos que já existem, né? Você quer incorporar no seu projeto. Qualquer tipo de arquivo um componente que você já queira usar pode ser já inserido nesse momento aqui. Bom, a gente não vai inserir nenhum arquivo. Próxima etapa, página 3. Bom, agora que é importante, né? Agora você vai ter que definir inicialmente para esse projeto uma família, como está escrito aí, selecione uma família e o dispositivo que você quer seja alvo da compilação, para a compilação. Certo? Bom, então, como eu já tenho o kit, a gente faria o quê? A gente vai escolher aqui ciclone 2. Certo? Quando eu seleciono a família aqui em cima, lá embaixo, já me mostra todos os, digamos, os dispositivos, os membros dessa família. Vocês estão vendo aqui uma lista imensa. Bom, você pode escolher aqui embaixo, só clicando em cima, qual dispositivo específico que você quer, ou você pode aplicar uma filtragem aqui, se você ainda não sabe. Por exemplo, aqui a direita em cima, você pode filtrar por package, por encapsulamento, pode filtrar por número de pinos, tem que ter o que você quer na FPGA, ou o que é chamado speed grade. O speed grade, eu falei isso para vocês, geralmente dentro das famílias, a gente tem dispositivos que vão chegar em uma velocidade maior, vão atingir uma frequência de operação maior e outros que vão atingir uma frequência menor. Para a ciclone, o padrão é o seguinte, o speed grade menor é o que atinge maior velocidade. Então, se eu escolher esse aqui, speed grade 6, ele vai mostrar os dispositivos mais rápidos, que vão apresentar maior velocidade nessas opções. Bom, mas na verdade, a gente tem que escolher o dispositivo lá do kit, uma vez que eu já tenho o kit, que é o 2C35. Então, eu venho lá, vou procurar o 2C35 aqui. Aqui, começou a aparecer o 2C35, certo? Bom, mas mesmo o 2C35, na verdade, tem várias opções. Então, deixa eu só clarear para vocês o que significa esse part number aqui, mais ou menos. Bom, EP2C significa a geração cyclone 2. Se a gente fosse para a geração mais nova, que é a cyclone 10, você vai ter um outro código já nesse início aí. Então, as primeiras letrinhas vão definir sempre a família de FPGA que você está trabalhando. Isso qualquer fabricante, seja que a Intel, o Zynex, a Cronix, geralmente é assim. Bom, aí 35, o próximo número aqui, 35, já tem relação com o número de recursos que a FPGA tem. Então, vocês estão vendo que a FPGA 35 tem 33 mil elementos lógicos. A gente aprendeu o que é um elemento lógico durante o curso. Ou seja, ela é maior do que, por exemplo, a EP2C20, que tem 18 mil elementos lógicos. então, ou seja, o 35 te indica a quantidade de elementos lógicos. Não é exatamente o valor, mas eles dão uma arredondada aí. Então, é o tamanho do dispositivo. Bom, depois vem o F. Vem uma letrinha que tem relação com o encapsulamento. Então, se você viesse aqui, cadê? Aqui. Package. provavelmente F é encapsulamento FBGA, fine line BGA. Bom, depois do F, vocês estão vendo aí que vem um 484. Isso é o quê? Isso é o número de pinos total do dispositivo. Tanto que você viesse aqui em cima, nessa área de filtragem, e escolhesse por contagem de pinos, vocês vão ver que tem uma opção lá, 484. Então, isso aparece aqui. 484. Bom, depois vem a letra C, quer dizer, na verdade, a versão, se é comercial ou se é industrial, tem uma diferençazinha de temperatura, se eu não me engano, com o máximo de temperatura que ela suporta. E, finalmente, a última letra do Part Number é a Speed Grade. É o nível de velocidade que ela atinge. Certo? Então, bom, vamos escolher a primeira aqui, no caso, que não vai fazer muita diferença, mas, obviamente, eu tinha que ver lá qual é o dispositivo exato no kit, coisa que eu não... Deixa eu ver se... Olhei, olhei e não achei aqui. Só fala 235. Ah, 672 pinos. Então, na verdade, é um de 672 pinos. Então, vamos escolher esse aqui. provavelmente é esse cara que tem naquele kit. É P2C35F672C6. E aqui ele já mostra algumas características desse FPGA. A tensão core que eles chamam, que é a tensão que alimenta a lógica programável da FPGA, o núcleo do chip, o número de elementos lógicos, o número de pinos de IO dedicados para IO. Nesse caso aqui são 475 pinos. A quantidade de memória reservada que ela tem, disponível para ser configurada. Número de multiplexadores, TLL, e, bom, tem outras coisas aqui. Então, escolhi esse dispositivo e agora praticamente acabou. O que você precisava fazer era isso. Aqui eu ainda posso especificar ferramentas EDA de terceiros que eu queira usar junto com esse projeto. algumas já, claro, que estariam aqui. Aqui tem uma lista de ferramentas que você poderia usar para design entry. Ou seja, se a gente não for usar o design entry do próprio Quartos, eu posso usar uma ferramenta de outra empresa e aí você já indica aqui e, se eu não me engano, depois ele chama essa ferramenta automaticamente de dentro do ambiente. Então, esse aqui, tem Simplify, Simplify Pro, isso são ferramentas de design entry oferecidas por outras empresas. Bom, tem simulação, inclusive o Model Sync é muito usado com Quartos e várias outras. A gente não vai usar nada, vamos fazer a coisa mais simples possível. Tudo que a gente vai usar está dentro dessa ideia do Quartos. Pronto, e aí a última página da verdade é só um summary, um resumo do que você fez, ou seja, a pasta do projeto mostra o nome do diretório, a entidade top, a FPGA aqui, a família, o dispositivo dentro da FPGA e pronto, algumas características. Eu finalizo aqui, finish e pronto. Bom, ele criou o projeto, se vocês olharem agora, o que tem de diferente no ambiente, na verdade, lá em cima, na primeira barra do seu monitor, vai estar lá agora a pasta e o nome do projeto lá no final. Vocês lembram lá, botei a pasta Quartos e comparador. Aqui à esquerda, no projeto Navigator, no nosso Explorer, já aparece aqui, Cyclone 2, o dispositivo que eu encontrei, e comparador. Ou seja, ele mostra a entidade top level, sendo que você ainda não definiu o que você vai usar. Ou seja, se vai ser diagrama esquemático, se vai ser VHDL, mas ele sabe que o top level do seu projeto se chama comparador. Isso a gente definiu durante o WISA. Mas, de qualquer forma, o seu projeto ainda está vazio. Agora que a gente vai entrar propriamente no desenvolvimento. Ou seja, para fazer o desenvolvimento, deixa eu ver se eu clicar aqui duas vezes. Está vendo? Se você clicar duas vezes em cima do comparador, ele vai dizer que você não acha a design antes comparador, porque você não criou. Então, a gente vai vir aqui em File. Ou seja, agora estou com o meu projeto aberto. Agora eu vou criar o meu projeto. Vou ter que editar, vou ter que desenvolver o projeto. Então, vou ver New, File, New. E aí, aqui dentro, você tem várias opções de arquivos que você pode criar dentro do Quartos 12. A gente vai ver logo aqui na categoria Design Files, tem aqui VHDL File. Certo? Então, você seleciona VHDL File, New, VHDL File, OK. Pronto. Bom, ele abre, então, um arquivo aqui que, por padrão, vem escrito VHDL1.VHD como o nome dele. Então, o melhor que você faz é já salvar esse arquivo, faz um Save As e coloca o nome dele. Quando você faz Save As, na verdade, ele já sugere o nome da entidade Top Level. Vocês estão vendo aí. Eu nem escrevi. Eu só coloquei o Save As, ele já colocou comparador.phd. Eu vou dar um salvar. Pronto. Agora, o nome do arquivo já virou comparador.phd. Apesar de eu não ter escrito nada, mas eu já salvei com o nome da minha entidade Top Level. Certo? Bom, e agora você tem que entrar com o projeto, né? Eu vou pegar aquele projeto que a gente fez, eu mostrei no comparador. Aqui. Certo? Bom, então vamos lá. O projeto é bem simplesinho, né? Eu vou escrever isso aqui. Vou criar esse arquivo lá. Bom, posso começar escrevendo na mão. Ele sugere também, quando você começa a escrever, Library. Já faz o highlight quando você define, né? ele vai sugerindo. Bom, vou salvando o meu projeto. Ok, então, declarei a biblioteca, declarei o pacote, né? STD Logic 1164, conforme o projeto lá que eu tinha, pontual. Agora eu vou para a entidade, né? Tem três portas, A, B de entrada e A, Q de saída. Bom, aí vamos dizer que aqui, nesse momento, você, né, teve um branco e não lembra mais como é que escreve, como é que declara a entidade do projeto. Aí que você vai usar esse template. Ou seja, tem o botãozinho aqui que você coloca o mouse em cima, Insert Template. Você vai clicar, aqui, ó, tem tudo que você pode inserir aqui dentro da ferramenta. Então, bom, a gente está trabalhando com VHDL, então a gente vai para a categoria VHDL, certo? Constructs, Design Units, e aqui tem todas as unidades de projeto que são possíveis em VHDL, né? E aqui no meio, vocês vão achar, Entity. Então, eu poderia fazer isso. Aqui à direita, ele vai mostrar, né, vai mostrar um preview do que ele vai inserir, né? E aí a gente pode vir aqui no botão Insert. Depois a gente fecha e pronto. Ou seja, eu inseri o template da Entity, né? E aí, nesse template, a gente estudou isso, eu mostrei para vocês o slide, vem aquela parte Generic, que eu não vou querer, então eu vou apagar, e vem a parte das portas, tá? Bom, importante, né? Agora, eu já falei isso para vocês na aula, durante o curso, o nome da entidade tem que ser o nome do arquivo. Então, aqui você não tem nem opção, a gente já sabe que o nome do arquivo é comparador, eu vou colocar comparador, certo? e vou começar a definir minhas portas, como naquele projeto lá. Então, A, dois pontos, IN, StandardLogicVector, set, down to zero, certo? Agora, porta B, IN, STDLogicVector, barramento de entrada, 8 bits. Bom, agora vamos para a porta de saída, se não me engano, eu chamei de EQ, e o tipo é STDLogic. Bom, ok. Finalizamos, apago aqui, e aqui tem que editar ainda, tudo que está entre brackets, é exatamente, é mandatório você editar, certo? então aqui eu tenho que botar o nome da entidade. Ok. Salvei. Bom, então, acabamos de definir aqui a entidade, ou seja, a interface do projeto, e agora a gente vai para a arquitetura. Arquitetura de novo, se a gente quiser, a gente insere um template, full designs, não, constructs, design units, architecture. lá pertinho de onde a gente pegou a entidade, tem também o template de arquitetura. Inserir, fechar, certo? Vamos lá. Aí vamos ver só qual o nome que eu dei, na verdade, é, eu botei compare, agora vai ser comparador, né? one of compare, one of compare, one of compare, pode ser qualquer nome, tá? Of, aqui não, aqui é o nome da entidade, aqui ele faz referência, a arquitetura está conectada. Ok, eu não tenho nenhuma declaração, e aí eu vou aqui, tudo que a gente viu na aula, né? A gente pode entender de uma arquitetura, está listado aqui como comentário, né? Eu não quero, vou apagar isso aqui, e aí eu vou colocar exatamente o que está naquela linha lá, que é essa, essa, esse condicional aí, né? Essa atribuição condicional aí, é que recebe um when a igual a b, else zero. Então vamos lá. É que recebe um when a igual a b, else zero. ponto e vírgula, né? Sempre finalizando a sentença com ponto e vírgula. E por fim, só falta a gente fechar aqui com a, é, o nome da arquitetura, né? se eu não me engano, acabei de apagar. And one, isso. É o nome da arquitetura. Ok. Bom, pessoal, então, em princípio, eu terminei o código do meu projeto, né? Claro que aqui é um exercício, então a gente está fazendo um projeto mais simples possível, só para, na verdade, o objetivo é mais ensinar a ferramenta, né? É o tutorial da ferramenta, quarto e dois. Então, eu peguei o exemplo lá do, da aula, né? Terminei meu código, agora eu posso fazer o seguinte, aqui mesmo dentro do, né, na barrinha de recursos do editor de texto, tem um botãozinho lá do template, que é analisar arquivo atual. Ele vai verificar se tem algum erro de pontuação, algum erro de sintaxe, né? Eu clico ali, tem, agora vocês estão vendo a barrinha aqui à esquerda, né, de status, Analyze, period file. E já achou o erro. É bom achar erro, porque vocês vão vendo como é que a coisa funciona. Então, vocês já estão vendo que o erro, o que é mensagem, né, aparece em verde, o que é erro aparece logo em vermelho, né? Ele explica o erro, né? Ele está falando aqui que é na linha 12, né? Está faltando alguma, alguma pontuação. E aí, você pode clicar também aqui em cima do erro, duas vezes, que ele leva você direto para lá. Ah, já sei. Então, é um detalhezinho, né, que é, depois do último sinal, na verdade, não existe esse ponto e vírgula. Existe o, você fecha o parênteses, depois coloca o ponto e vírgula. Isso não é assim. Ou seja, tinha um ponto e vírgula a mais, né? Vamos fazer de novo um analyze aqui. Pronto. Era isso. Então, se tudo estiver certo em termos de sintaxe da linguagem, de VHDL, ele vai dar essa mensagem aqui, foi um sucesso. Analisar o arquivo foi um sucesso. Beleza. Mas isso não é uma compilação, certo? A única coisa que ele fez foi procurar por alguns erros bem básicos da linguagem VHDL em seu arquivo. Certo? Bom, aí eu poderia vir agora aqui, então, no Start Análise em Síntese, né? Que é o, uma compilação parcial, que não chega ao Place and Route, né? Não chega no Fitting, né? Mas vamos fazer essa aqui primeiro, pra ver o que vai acontecer. Ó, ele tá aqui à esquerda agora, Análise 5. Na barra de status, ele tá executando. Mostra várias mensagens lá embaixo. Ok. Foi um sucesso. Sem nenhum erro. E agora, finalmente, eu posso ir pra compilação completa. Certo? Bom, aí alguém pode se perguntar, né? Bom, e os pinos? Os pinos estão onde? A gente definiu qual é o FPGA, né? O meu projeto tem, na verdade, usa 17 pinos do FPGA, certo? Dois barramentos de 8 bits, né? E uma saída de 1 bit. Então, eu tenho 17 pinos. Mas, em nenhum momento, até aqui, eu defini onde estão esses pinos. E, obviamente, se eu estiver usando um kit, né? Eu já tiver um hardware definido, eu não posso usar qualquer pino de IO, né? Então, por exemplo, para esse tipo de hardware aqui, né? Se você quiser fazer um projetinho, e, por exemplo, colocar esses pinos como GPIO, eu tenho que procurar, né? Ou seja, onde estão os GPIOs? Em algum lugar aqui ele vai mostrar. Aqui, começa a mostrar aqui. Despeito de 7 segmentos, entrada de clock, LCD, aqui. Então, por exemplo, se eu quisesse colocar esses pinos realmente como pinos no meu kit, né? Para ligar ele a outro circuito, né? Eu poderia usar esses pinos que estão no chamado Expansion Headers, né? Então, eu teria que vir aqui, né? Procurar aqui qual pino que eu quero usar, definir um pino desses aqui que são disponíveis, né? E aí existe uma tabela aqui embaixo, onde está lá o nome do pino que está ali no conector e o pino físico da FPGA. Certo? Então, por exemplo, vamos só colocar o, por exemplo, a saída é Q nesse pino aqui, D25. Como é que eu faria isso lá na ferramenta? Certo? Então, o que eu vou fazer? Antes de fazer a compilação completa, né? Eu teria que definir o pino, então. Então, eu vou ter que vir aqui, Assignments, Certo? Menu Assignments. E existe aqui uma opção aqui, Pin Planner. Ok? Pin Planner. A gente clica aqui. Ele vai abrir uma outra janela, que é essa daí. Então, essa janela aí é bem legal, porque ela mostra um mapa, né? Do seu FPGA. Ou seja, sai como se fosse uma visão, né? Uma visão superior do seu chip, olhando os pinos que estão lá por baixo, é um BGA. Então, geralmente, as FPGAs são assim, né? Você tem uma matriz de pinos, obviamente, que são BGA's. Então, você tem, como vocês estão vendo aqui, as colunas são números e as linhas são letras. Certo? Então, a gente... Control-F. Então, posso dar um zoom aqui. e aqui você tem, na verdade, tem uma legenda, um símbolo para cada tipo de pino. Você pode ver o que é o tipo de pino. Aqui, se não me engano, ao lado esquerdo, tem a opção de mostrar a legenda. agora. agora não lembro onde é que está isso. aqui tem view, show, show L-Banks, show pin types. Agora viu Pitlindor. Não, ele não mostrou, não quis mostrar. Tem um lugar aqui que mostra a legenda dos pino. Bom, outra coisa que a gente vê aqui em cima, nessa figura da FPGA, é que vocês estão vendo que tem regiões com diferentes cores, tá? Essas cores, na verdade, são os bancos de IO. Eu não falei muito sobre isso, mas é o seguinte, por exemplo, como vocês estão vendo aqui, essa área toda em, à direita, em rosa mais escuro, meio roxo, é o IO Bank 4. Já à esquerda, você tem os pinos no IO Bank 3. Então, significa o seguinte, quando a gente escolhe aquele padrão de comunicação, o padrão elétrico, seja, vai ser TTL, LVC-MOS, ou seja, o que define os níveis 0 e 1, você tem que definir todos os pinos de um banco no mesmo padrão. Então, ou seja, se eu usar dois pinos aqui desse IO Bank 4, um pino estiver em LVTTL, o outro também vai estar em LVTTL. Ou seja, cada banco tem que seguir, os pinos que estão naquele banco, seguem o mesmo padrão elétrico. Agora, o banco vizinho já pode estar em outro padrão completamente diferente, assim que funciona para a FPGA. Bom, mas vamos definir o que eu falei, eu quero colocar o pino EQ de saída, o sinal, a porta EQ, nesse pino D25. Então, o que eu vou fazer? Lá embaixo, se vocês olharem, eu já tenho listado, essa área de baixo toda, é a lista de pinos já do meu projeto, que só existe aqui porque a gente fez aquela compilação de análise e síntese. Então, ou seja, eu venho aqui, tem todos os pinos do barramento A, todos os pinos do barramento B, e lá embaixo está o barramento de saída. Então, ele diz aqui o nome do pino, ele chama de nó, node name, qual é a direção, que eu defini isso lá no VHDL, e a location dele, que está em branco, porque a gente não definiu. Então, eu vou clicar duas vezes aqui nessa região, do lado mais direito aqui desse campo, eu clico duas vezes, vai aparecer uma setinha de menu, eu abro a setinha, e vou procurar lá o D25, por exemplo, só como exemplo, que eu quero colocar. Olha ele aqui, pin D25. Clico, e dou um enter, certo? Se você só clicar, ele não vai ainda, ele não vai fixar isso aí. Então, você dá um enter, pronto. Agora, ele fixou, vocês estão vendo que ele fica agora, a linha toda, né, desse sinal, fica com uma coloração diferente, das outras estão em branco. Apareceu aqui, o IO Bank, que esse pino está, o grupo de tensão de referência, que ele está, o padrão de IO, que ele está usando por default, que é o L3,3 LBTTL, e aqui que eu poderia mudar, ou seja, se eu fizer o seguinte, não, eu quero outro padrão de elétrico de comunicação, eu poderia vir aqui, clico duas vezes, e aqui a ferramenta já me mostra todos os padrões disponíveis, né, de padrões elétricos nesse pino aqui. Mas vamos deixar esse LBTTL aí. Bom, uma vez que eu dei enter aqui, então eu já amarrei, já defini que esse sinal é que essa porta vai estar no pino D25, tá? Posso, inclusive, fechar essa janela aqui de PIN Planner, que é separada do, eu posso anexá-la aqui, mas ela abre, em princípio, abre sempre separada. E agora a gente pode, por exemplo, compilar o projeto todo, fazer a compilação mais completa, que está aqui nesse botãozinho de play, né, o Start Compilation. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, aqui à esquerda, vocês já podem ver que são várias etapas, quatro etapas, análise e síntese, o Feater, que eu falei um pouco lá na aula, tem o Assembler ainda, que junta tudo, e o TimeQuest Time Analyzer, que eu também falei rapidamente, que é um analisador de temporização do seu projeto, do projeto já mapeado na FPGA. E aí ele vai mostrando aí a evolução de cada etapa dessa aí, que a ferramenta está executando. Ó, maravilha. Então, aqui terminou a minha compilação, né, é claro que um projeto simples desse, né, é muito rápido, tá, mas projetos mais complexos podem levar, sei lá, mais de 30 minutos, 40 minutos compilando, isso aí vai depender do tamanho do seu projeto, né, complexidade dele. Então, aqui levou nem, sei lá, menos de um minuto, né, e vem a mensagem aqui, full compilation, watch the sextile, né, então nove warnings, ok. E aqui a gente já pode ver, tem lá, eu posso filtrar critical warnings, ó, por exemplo, nenhum localização, nenhum assignment de localização exata foi colocada para 16 pinos. Então, isso ele considera um critical warning, né, o que faz sentido, porque como é que você vai configurar um hardware sem definir onde é que estão as portas nos pinos, né, onde é que estão os sinais nos pinos do FPGA. Então, não tem como. Então, isso é um critical warning. No nosso caso aqui, como a gente só quer fazer simulação, a gente pode conviver com isso. Ele até termina a compilação, mas o que que ele faz, então? Na verdade, ele termina a compilação e ele faz um assignment completamente aleatório desses 16 pinos, porque ele tem que localizar os pinos, né, no final, ou seja, ele, depois que eu fiz essa compilação completa, ele já tem um arquivo, já produziu um arquivo binário para a configuração da FPGA, certo? Então, se ele produziu esse arquivo, ele já definiu onde estão os pinos, né? Então, como é que eu posso ver isso? Bom, primeira coisa importante dessa compilação completa, né, ela gera esse compilation report que está aberto aqui agora, né, ao lado do meu arquivo VHDL. Então, ele abriu esse compilation report, aqui, ó, ele já mostra de cara um resumo, né, do que foi usado, por exemplo, do dispositivo. Então, tá aqui, ó, total de elementos lógicos usados ao projeto, cinco, né, cinco dos 33.216. Total de funções combinacionais, cinco. Total de pinos usados, dezessete, né, dos 475, e aí o percentual foi usado, então. E o resto do zero, que a gente não usou o pino virtual, não usou memória, não usou multiplicador e não usou PLL, que são recursos que estão no chip, mas a gente não está usando nesse projeto aí. Bom, mas a questão dos pins é o seguinte, aqui à esquerda, vocês estão vendo aqui, existe um table of contents aqui, que é um índice, né, do que tem nesse compilation report. E aqui dentro da pasta fitter, se vocês clicarem aqui, existe aqui um chamado pinout file, tá? Então, esse é um arquivo de saída da compilação. Então, ou seja, você não pode usar esse arquivo para editar onde você quer localizar os pinos, né? Você edita onde quer localizar os pinos lá naquele pin planner, que eu já mostrei. Então, aqui é o que o software produziu na compilação. Então, se a gente, por exemplo, procurar o sinal EQ, ele deve estar lá no pino D25, né? Aqui é um arquivo texto, ASCII, né? É fácil de entender. Deixa eu abrir aqui para ficar melhor. Então, aqui ele mostra, tá vendo? São várias colunas, né? A primeira coluna é o nome do pino e o seu uso, a localização física dele, qual é o pino, a direção, qual é o IO standard, qual é a tensão, IO bank, se existe algum assignment do usuário. Então, se eu procurar agora aqui o D25, lá para baixo, aqui, tá aqui, D25, olha o sinal que está lá, é Q. Então, esse foi o único que eu defini. Por isso que aqui também na última coluna, que ele mostra se é user assignment, tem o Y, né? Ou seja, yes, esse pino foi designado pelo projetista, enquanto que os outros é no. Então, por exemplo, aqui a gente está vendo os pinos de entrada, que eu não defini a localização. B6, A7, B2, né? Eles estão em pinos, obviamente, foi definido, mas foi definido aleatoriamente pela própria ferramenta, porque ela tinha que definir para gerar um arquivo de configuração do seu FPGA. Mas aí lá no final ele bota user assignment, no. Certo? Então, agora a gente já tem um projeto totalmente compilado que a gente poderia simular. Certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a nossa pausa agora, são 2.28 aqui pelo meu relógio. Estou vendo aqui que só tem, se não me engano, uma pergunta do Vinícius Pimentel. Professor, qual o custo em dólar de um FPGA comércio utilizado no projeto Quartos 2? Pois tem muitos pinos, mas geralmente tem que ser grande para fazer compensar a utilização. É, isso é mesmo. Rapaz, o preço de um FPGA dessa é só a gente consultando agora aqui durante a aula. Eu realmente estou desatualizado. Mas, assim, eu chutaria alguma coisa abaixo de 50 dólares um FPGA desse, tá? Há muitos anos atrás a gente conseguia ver o preço rapidamente no site da própria Altera. Eu não sei se hoje a gente consegue ver isso, certo? Mas, geralmente, tem já um preço de referência, né? Com base nos Estados Unidos do preço de cada dispositivo desse. mas gira em torno de algumas dezenas de dólares, tá? Que, obviamente, para um projeto feito lá nos Estados Unidos é pouco, mas o nosso câmbio dólar real para hoje vai ficar, ficaria ainda caro, bastante caro para vocês, para a gente, né? Para qualquer pessoa. Então, assim, essa FPGA é uma FPGA antiga, né? Então, tem que ver até se compensa comparar o preço dela com uma FPGA ciclone mais nova. Talvez até a mais nova seja mais barata, né? Porque as antigas, ou o cara tem estoque, o que vai ser difícil, ou ele tem que mandar fazer um lote só por causa do seu pedido, então, o preço vai ser alto por conta disso. Então, tem que fazer uma comparação. Mas está na casa de algumas dezenas de dólares, né? Não mais que 90, do que 70 dólares, né? Bom, durante a nossa pausa aqui, eu posso até ver se eu consigo... verificar o preço desse chip aí que a gente escolheu. Bem, pessoal, são duas e meia. Eu vou dar uma pausa de cinco minutos e vou pedir para todo mundo, quem não conseguiu seguir aqui o que eu fiz, tentar seguir agora lá no quarto, né? Com a ferramenta aberta, fazer exatamente o que eu fiz, tá? Na verdade, eu vou pedir mais. Vou fazer o seguinte, vamos adiantar já a coisa. A nossa aula bom, quem não conseguiu seguir o projeto que eu fiz, faz o projeto que eu fiz agora, exatamente o que eu fiz agora, Tem lá no PDF da aula. É a aula... Aquela parte 3, né? Se eu não me engano. Isso. É o chamado, o arquivo parte 3, tá? Lá na página 20 tem o código VHDL. Então, quem não conseguiu seguir junto comigo, tenta fazer agora, colocar aí, editar, fazer exatamente o que eu fiz aí no quarto, compilar e ver se deu algum problema, né? E quem conseguiu fazer, já pode ir adiantando os dois exercícios que eu proponho para vocês, né? Que estão aqui, né? Um somador de 8 bits e uma máquina de estado. O somador de 8 bits, eu dou uma cola aqui, é um... Do que é um somador completo, chamado Full Weather, né? Tem o circuito lógico dele aqui, certo? Os pinos de entrada, os pinos de saída. E aí, a ideia é fazer o seguinte, é você criar oito instâncias desse Full Weather, né? Ou seja, projetar em hierarquia usando esse Full Weather aí, ou seja, usar ele como componente do projeto completo. E depois a gente vai projetar essa máquina de estado aqui. Mas isso aí, então, já é exercício de fixação para vocês, tá? Eu vou deixar aqui o... o... o slide aberto aqui, o somador completo, e a gente volta, então, em cinco minutos, né? Quem quiser adiantar esse projeto aí, já pode ir fazendo, tá bom? Tá bom? E aí, E aí, Legenda Adriana Zanotto 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 M512 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então, yes aqui. Bom, ele geralmente não vai mostrar mensagem nenhuma. O que eu vou fazer agora? O que eu posso fazer? Eu posso agora, na verdade, abrir o CMP, ver se ele está lá, né? Vou fazer aqui files. Aqui, ele criou. Ah, dá para ver até o memory VHD aqui. O memory VHD que é o arquivo, o fonte dele, da memória. Aqui, na verdade, ele só cria um generic map de um componente chamado SCFIFO. Então, esse aqui, esse é o VHDL da memória que a gente criou. Na verdade, é uma coisa custom que a própria ferramenta gera. Vocês estão vendo aqui que ele usa a biblioteca da Altera, Altera MF, e por aí vai. Mas o que eu queria mostrar para vocês é o aqui, memória CMP. Então, memória CMP é o que a gente precisa usar para declarar essa memória do meu projeto, como um componente. Então, eu simplesmente venho aqui, faço um copy-paste e posso declará-la aqui dentro da minha área de declaração, que a gente já sabe que é na arquitetura, entre o architecture e o beginning. Opa, peraí, fiz coisa errada aqui. Undo. Aqui, pronto. Então, vocês estão vendo aí que agora a gente tem uma memória declarada aí dentro. Componente memória, portas, todas as portas que ela tem. Na hora que a gente criou, a gente definiu essas portas. E end component. Certo? Eu posso salvar aqui e só compilar para ver se ele vai aceitar. E lembrando que eu declarei a memória como componente, mas eu não criei uma instância. Então, no fundo, ele não vai criar nenhuma memória. Ele só está lá declarado, mas eu não criei uma instância, eu não fiz o portmap. Mas eu só quero mostrar que aquilo ali vai funcionar. Ou seja, ela está declarada ali, a gente já vai poder usar. Ok. Então, vocês estão vendo, não deu erro nenhum, manteve a mesma coisa. Mas como eu não criei nenhuma instância, não mudou aqui, está vendo? Total memory bits usado, zero. Por quê? Porque, na verdade, eu declarei, mas não criei a instância. Bom, isso que eu queria mostrar do Mega Wizard, mas lá, por exemplo, quando a gente trabalha com um circuito síncrono, geralmente a gente precisa dividir a frequência de clock, sincronizar com o clock externo, dois clocks, e aí, por exemplo, tem um bloco que a gente vai precisar que são as PLLs, que a gente só consegue através do Mega Wizard, né? Vou só mostrar aqui. Tem aqui, ó, um dos... O último bloquinho aqui, ó, PLL. Epa, esse nem tem, né? Ah, então, essa FP já não tem PLL. Mas outra FP já poderia ter PLLs para a gente trabalhar. Não, mas tem sim, é que não está ali. Aqui, ó, out PLL. Está dentro de Gates. Mas vou fingir que eu vou criar aqui uma coisa, um PLL desse, né? Então, dentro de I.O., out PLL. Estou chamando de my PLL next. Aí vai abrir as janelinhas do Mega Wizard. Aí vocês estão vendo aqui, ó. O que é uma PLL? Entra o sinal de clock, em clock zero, um sinal de reset, né? Sai um clock aqui para dentro, lá do direito, C zero, que pode ser da mesma frequência, ou pode ser frequência menor ou maior, né? E aí a gente pode fazer várias coisas. Pode multiplicar esse clock, pode colocar duas entradas e mandar a PLL sincronizar essas duas entradas. Então, é outro bloco super importante para o projeto Ciclo, que usa esse Mega Wizard, certo? Ok, então, passamos aqui da segunda parte do tutorial. Agora a gente vai para a terceira, que é visualizar o projeto no modo RTL. Ou seja, às vezes, mesmo a gente criando, a gente cria um projeto em VHDL e tal, mas pode ajudar em algum momento a gente visualizar esse projeto em modo gráfico, né? Que a gente chama aqui, então, de RTL. Então, ou seja, depois que eu compilei esse projeto, né? Fiz a full compilation, eu posso vir aqui no Tools e aqui em Netlist Viewers, né? Netlist Viewers, você tem algumas opções. A primeira chama RTL Viewers, né? RTL é de Registered Transfer Level. Então, vamos ver se ele vai rodar aqui. Olha lá. Ele abre uma outra janela e mostra o que é o projeto de forma gráfica. Ou seja, aqui, na verdade, como o projeto é muito simples, não tem muito o que mostrar, né? Aqui, ó. Um barramento A, um barramento B, um teste, né? Que testa a igualdade dos dois e a saída, né? O resultado desse teste saindo para esse sinal aqui. Então, assim, para outro tipo de projeto, você pode ver aparecer flip-flops tipo D, multiplexadores, tudo isso pode aparecer nesse RTL Viewer, nesse modo de visualização. Bom, vamos logo para a simulação, né? que já são quase três horas e a simulação é super importante. Eu vou até pular aqui o State Machine Viewer. Aqui, a State Machine Viewer, a gente teria que fazer um projeto de máquina de estado para vocês poderem visualizar. Então, se der tempo, a gente faz esse exercício dois, que é uma máquina de estado que eu chamei de ABC, né? Que está aqui no último slide. também é um exercício para vocês resolverem aí e treinarem, né? O uso da ferramenta. Mas vamos ver o... Simular. Vamos simular esse nosso projeto comparador aí. Bom, a gente viu ontem, né? Que a gente pode simular um projeto em VHDL usando o TestBench. Na verdade, é um outro arquivo VHDL que serve como uma estrutura de simulação para o seu projeto, né? É aquele que tem uma entidade vazia, né? A gente não vai usar esse modo aqui hoje. A gente vai usar um simulador muito simples, né? Por isso que eu escrevi aqui no... Simulando da forma mais simples no Quartos 2. Que é o quê? Como é que a gente faz isso? A gente vai ver aqui em File. Primeira coisa, a gente vai criar um arquivo com os estímulos. Nesse modo mais simples. Então, em File, New File. Bom, lá dentro do New File tem uma categoria que é Verification Debugging Files. E lá dentro tem uma opção University Program VWF. Certo? Então, dentro de New File, Verification Debugging Files, University Program VWF. Certo? A gente vai clicar em OK. Pronto. Abre uma outra janela, separada da janela principal do IDE. Certo? E vocês estão vendo aí que já dá para entender que é uma janela de simulação, né? Essa área esquerda aqui em branco é onde a gente vai colocar os sinais que a gente quer simular. Tanto de entrada como de saída. E à direita vai aparecer as formas de onda resultantes da simulação. Na verdade, a gente vai desenhar os estímulos de entrada, salvar esse arquivo, clicar no botãozinho de simulação e ele vai abrir uma outra janela com as formas de onda de saída, do sinal de saída. Então, o que a gente faz primeiro? A gente vem aqui nessa área esquerda, clica com o botão direito do mouse, vai aparecer essa janelinha e uma opção aqui, Insert Node or Bus. Certo? Então, vai na parte esquerda aí da janela, clica com o botão direito, Insert Node or Bus. Bom, abre essa janelinha aqui, eu vou agora clicar nesse botãozinho Node Finder, ou seja, um buscador de nós. Certo? Node Finder. Abre uma outra janelinha e aqui tem uma opção que você poderia procurar por um nome que você sabe parte do nome, então você poderia botar aqui nesse campo Named, mas em geral você quer, melhor você olhar todos os pinos, porque como eu já indiquei ontem, durante uma simulação é muito importante que você coloque todos os pinos do seu projeto, mesmo que você ache que não vai simular alguns sinais de entrada. então aqui tem o Filter, está escrito Pins All, vamos deixar assim e vamos apertar em List. Quando a gente aperta em List, na área esquerda, ele bota aqui, tem uma área Notes Found e está ali todos os pinos do seu projeto, pino barramento A, barramento B e lá embaixo a saída é Q. Eu posso pegar as linhas individuais dos barramentos de entrada ou eu posso pegar o barramento inteiro. Eu clico no barramento inteiro A, venho aqui no meio, jogo ele para o campo da direita, essa área branca da direita que é o Selected Notes. Vou lá embaixo, vou pegar o B, barramento B que é tipo o Input Group e também jogo aqui para a direita. Então, ou seja, eu estou selecionando o que eu quero que apareça no meu simulador, na minha simulação. E por fim, eu vou selecionar o EQ, que é o último na lista e vou mandar para a direita. Bom, então, todo mundo deve ter já no lado direito no Selected Notes, o barramento A, o barramento B e o EQ. Input Group, Input Group, Output. Pronto, agora OK. Eu vou voltando, OK. E eis que todos os sinais aparecem aí na sua janela de simulação. Beleza? Então, está lá o A, está lá o B, os dois barramentos de entrada e a minha saída é Q. Certo? Bom, em geral, as saídas vão aparecer com essa formatação aqui, esses traçozinhos cruzados. Por quê? A saída não é você que define, é justamente o resultado da simulação que vai produzir a saída. Enquanto que as entradas, ele por default aqui colocou tudo em zero, mas eu posso vir aqui e mudar. E uma coisa interessante quando a gente trabalhar com barramento desse simulador é vir aqui onde tem aqui o nome, A, depois tem uma coluna ao lado, value at zero picosegundo. A gente clicar com a direita nessa parte aqui, a gente pode mudar a base que a gente vai trabalhar, a base numérica. Em vez de mostrar esse barramento como binário, eu posso mostrar, por exemplo, como um hexadecimal, um unsigned decimal. Então, eu vou mostrar como um unsigned decimal. E aí está lá, agora eu tenho zero em decimal. E a mesma coisa eu vou fazer aqui no B. Clico aqui, radix unsigned decimal. Bom, então vamos fazer o seguinte, agora que eu tenho aqui, é óbvio, zero, zero vai ser uma simulação sem graça. É bom a gente mudar os valores para ver se o circuito está funcionando. É um comparador, vai comparar os dois barramentos e verificar se os valores são iguais. Então, como é que eu posso mudar os trechos aqui da forma de onda? Eu simplesmente posso vir com o mouse aqui em cima, seleciono uma parte, por exemplo, vou selecionar aqui de 240 a 400 nanosegundos o barramento A. ele vai ficar em azul, vai ficar selecionado, a gente clica com o botão direito do mouse e a gente pode fazer aqui, value, eu posso botar aqui um value, arbitrary value, lá embaixo. Ok? Arbitrary value, e aí eu posso botar o valor que eu quiser. Vamos botar aqui 8 bits, né? Vamos botar, não sei, 123. 123. Agora vocês estão vendo que entre 240 e 400 nano, eu estou definindo que o meu barramento A vai apresentar o número 123, enquanto que o B vai estar em zero, vai continuar em zero. Bom, como que a gente simula, então? Agora eu já poderia simular, definir os meus estímulos de entrada, né? E aqui, vamos mudar também o B, então. Vamos botar o B aqui, isso aí. Botar o B aqui na região de valor diferente. Ok. Bom, uma vez referi os estímulos, aí eu posso vir aqui em simulation, tem options aqui. Bom, esse option é exatamente o seguinte, né? ele pergunta, você tem que selecionar qual é o simulador que você quer usar, né? A gente já falou que a gente pode usar um simulador de terceiros e um simulador que fez parceria, né? Com a Altera na época e continua, eu acho que na quartos prime da Intel, é a ModelSIM, né? Quer dizer, ModelSIM é uma ferramenta de outro fabricante que é a Mentor Graphics e que tem muito mais recursos do que esse simulador, né? Simplesinho que a gente está vendo aqui, mas também dá um pouco mais de trabalho de usar. Então, a gente não vai usar esse ModelSIM hoje, a gente vai só ver esse simulador aqui que a gente está usando que ele chama de Quartos 2 Simulator. Então, eu tenho que mudar aqui, né? Marcar a opção Quartos 2 Simulator, que é um simulador da própria ferramenta Quartos 2. Então, não vai chamar nenhum outro software. Para usar o ModelSIM, a gente teria que ter instalado o outro software que é o ModelSIM e também está disponível lá no... se vocês procurarem, lá no site da Intel. Pode ser baixado em uma versão gratuita que eles têm, que vai funcionar também para simular VHDL, qualquer coisa aqui junto com o Quartos. Bom, mas a gente aqui não... vamos dizer que a gente não fez o download disso, não instalou, então eu vou usar o simulador do próprio Quartos. A gente está começando no projeto de VHDL. Eu vou dar um OK. Ele mostra uma mensagem aqui só dizendo o simulador do Quartos deve ser usado somente para propostas acadêmicas. Ótimo. É o que a gente está querendo. OK. E aí eu posso agora tentar simular. Vamos ver o que vai acontecer. E aí eu tenho aqui duas opções. Nessa sequência de botõezinhos aqui, tem só dois aqui que estão coloridos, que é o Run Time Simulation e Run Functional Simulation. A gente abordou justamente isso durante o curso. Ou seja, a simulação funcional não leva em conta os atrasos de propagação dos sinais. Então é como se fosse um circuito um pouco idealizado, teórico, em termos de funcionamento real. Porque dentro da FPGA a gente tem os atrasos de propagação, atrasos de flip-flop, o TCO do flip-flop, clock to output, atrasos de portas, atrasos de propagação dos sinais, das interconexões. Então, assim, a simulação funcional não leva nada disso em conta. Ela só leva em conta como se tudo fosse, digamos, instantâneo no seu funcionamento do circuito. Então, assim, o ideal é você sempre simular, na verdade, o timing. Lembrando que, de novo, aqui o Functional seria uma simulação mais rápida, o timing vai demorar mais um pouco. Mas não nesse nosso caso, que o circuito, o projeto é muito simples. Então, vamos lá. Vou clicar aqui. Ah, eu tinha que ter salvado o arquivo, né? Vou dar um yes, não sei se ele vai... Ah, ele vai pedir. Você tem que dar um nome para o arquivo de simulação, o VWF, que é esse ambiente aí que a gente já ouviu, né? Então, simulação. Pronto. Simulação.vwf. Pronto. Ah, já começou a simular. Ele abre essa janelinha aí de mostrar mensagens. E aí, ele abre uma outra janela que ele já diz aqui em cima da janela, read only. Essa não é janela para você editar. Ela só está te dando os resultados da simulação. Ah, é onde você está vendo o resultado da simulação. Então, estamos vendo aí. Vamos analisar aqui o resultado da simulação. Enquanto A e B estavam em zero, né? Aqui até 240 segundos, né? A saída é Q estava em 1. Quando a entrada A mudou para 123, a saída é Q foi para zero. Quando voltou para zero a entrada A, a saída é Q foi para 1. E em 57, ela foi para zero de novo. Ou seja, está funcionando como a gente gostaria, né? Como a gente previa. Já que o código é... Vamos ver lá. É Q recebe 1 quando A é igual a B. Caso contrário, zero. Então, é o que a gente está vendo aqui, né? Fica em 1 enquanto eles são iguais e que em 0 quando eles são diferentes. E aqui, aí, alguns recursos interessantes, né? Primeiro... Não, primeiro a observação, né? A gente está vendo que... Vocês estão vendo que não está alinhado, justamente porque a gente está fazendo uma timing simulation. Então, olha só. Eu posso pegar aqui a esquerda. Aqui é meio difícil de ver, mas logo à esquerda, aqui no início da forma de onda, existe uma barra vertical azul. Se você clicar aqui perto desse zero pico segundo, você pega o... É como se fosse um marcador, né? E aí você pode, por exemplo, posicionar o marcador aqui. Se você clicar duas vezes em qualquer lugar fora do marcador, ele tem um segundo marcador auxiliar. E vocês estão vendo que ele, na verdade, esse auxiliar, ele faz... Ele é pontilhado, né? E o marcador referencial, primeiro, ele é uma linha azul contínua. Então, esse pontilhado, na verdade, vocês estão vendo que está escrito sempre mais em um tempo. Quer dizer, mais 80 segundos em relação a esse referencial inicial aqui. O marcador com a linha contínua. E aí, com isso, a gente pode agora, por exemplo, dar um zoom. Vocês podem usar aí control... control barra de espaço, é zoom, tá? Em geral. Para a gente analisar justamente esse atraso aqui, ó. Eu falei para vocês que iria acontecer. Ou seja, a verdade, vamos analisar o primeiro aqui. Ó. A saída aqui estava em 1. Nesse instante aqui, em 240 nanosegundos, né? A entrada A foi para... A entrada A foi para 123, né? E aí, vocês estão vendo que não foi instantânea a mudança aqui na saída aqui. E aí, se eu botar agora esse segundo marcador aqui de tempo, né? em cima da transição ali, ó, do EQ, já está me dando ali, ó, 7,68 nanosegundos. Então, ou seja, esse é o tempo de resposta desse seu circuito, né? Ou seja, a partir do momento que a entrada, uma das entradas muda, né? Se for produzir uma mudança na saída, né? A saída vai levar 7,68 nanosegundos para responder. Então, ou seja, esse é o tempo que os sinais estão se propagando ali dentro, atrasos nas portas, tudo levado em conta, né? Atraso de propagação de porta e atraso de sinal nas interconexões, tá? É, tá vendo? Você botar view ali mostra que o zoom in é control space. como é que você dá um zoom in ele joga o negócio para longe. Não é muito inteligente. Ah, outra coisa que a gente pode mudar é o grid, né? Não sei se é aqui. Grid size, por exemplo, está em 10 nanosegundos. Posso botar o grid de 5 nanosegundos. Vai ficar melhor aqui. Então, vamos lá de novo. em 240 nanosegundos os dois barramentos ficaram com valores diferentes e aí aqui mais ou menos 7,5 nanosegundos depois a saída EQ respondeu. Então, ou seja, você simula a FPGA e você sabe exatamente os tempos de atraso que ela vai produzir, em que momento os seus pinos de saída vão reagir. Tudo isso você já consegue ter uma ideia muito boa através de simulação antes de programar o seu hardware, certo? Aí, outra coisa. Essa ferramentazinha aqui, vocês estão vendo que realmente é muito simples. Tão simples que ela não dá nem a opção da gente por exemplo, salvar essa forma de onda, né? Eu falei com vocês. é importante que de vez em quando a gente salve a forma de onda em etapas da simulação, né? E vocês estão vendo aqui que nem salvar eu consigo. Tem aqui um save e não sei por que que está desabilitado. Então, com essa ferramenta aqui, o melhor que a gente poderia fazer é fazer um print screen e salvar o display aí do computador para ter essa forma de onda guardada. com o model sim, a gente obviamente vai ter recurso para salvar a forma de onda talvez até em mais de um formato. Bom, aqui tem outros recursos aqui em cima, né? Aqui você poderia também dizer por exemplo, simulation, né? Não, não é simulation, aqui. No edit, no nosso arquivo, digamos, nosso arquivo de entrada, né? De simulação, que é esse aqui. Eu posso vir no edit aqui, ó, e ele tem um, além do grid size que eu já mudei, né? Aqui estava em 10, mas aí se eu quiser mudar definitivo, eu tenho que mudar aqui. Então, boto fazendo em 5. E aqui eu posso definir também o end time, ou seja, qual vai ser a duração da minha simulação. Isso é super importante. Então, aqui ele estava, por default, ele estava simulando por um microsegundo, mas eu posso simular, não sei, 200 nanosegundos. 200 nanosegundos. Pronto. Aí vocês já estão vendo que ficou 200 nanosegundos, agora é o tempo total de simulação, tá? Que ele vai simular. Bom, então acho que a simulação que eu queria mostrar é essa, né? Mais simples possível. tem uma pergunta aí, como já são 3h15, a gente está caminhando para o fim do curso, eu vou, eu vou, eu vou já respondendo as perguntas, tá? Bom, na simulação eu consigo saber a temperatura média do FPJ em uso? Acho muito difícil. Tá? Muito complicado você saber a temperatura. Existem ferramentas de, para você estimar, é, 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 a potência consumida, né? Existem, existem umas planilhas, a gente, a, a, planilhas dinâmicas, né? Que você preenche a, os recursos que você está usando, o, o, quanta lógica que você está usando, quantos PLLs, preenche vários dados do seu projeto na planilha, e aí a planilha, ela, ela, ela gera para você, por exemplo, corrente que vai ser consumida na tensão de alimentação VCC, é corrente que vai ser consumida, então, assim, você tem uma, uma estimativa da potência que vai ser, né? Você tem a corrente, tem a tensão, somando tudo, fazendo, né? O, é, o produto VI aí para todas as tensões, você pode ter uma ideia da potência, agora, chegar ainda na temperatura, é, eu acho difícil, eu nunca encontrei essa, essa, essa resposta não, tá? Saber a temperatura média. aí, outras perguntas, né? Consigo simular a frequência de trabalho? Sim, então, a frequência de trabalho, tô entendendo que você tá perguntando se, caso eu tenha um circuito síncrono, né? Qual é a máxima frequência que eu posso operar esse circuito, né? Isso, na verdade, é, é dado lá no Completion Report, aliás, boa pergunta, porque eu falei que é, eu queria falar nisso e já tava esquecendo. Então, olha só, quando a gente faz uma compilação, né? eu já mostrei aqui, gerou esse Completion Report. Aqui tem muita informação, eu só mostrei, na verdade, o arquivo de pinos, né? Mas se a gente ver aqui no Timing Quest, né? Esse Timing Quest, Timing Analyzer, que pode ter mudado de nome, talvez, alguma coisa nesse Quartus Prime, não sei, tá? Mas vai estar quase exatamente isso aí, né? Se a gente ver aqui, existe um Summary, não, Clocks, ah, não, aqui não tem, é claro, Aqui não tem, porque não é um circuito síncrono. O professor tá sendo enganado aqui. Ou seja, aqui como a gente tem um circuito combinacional, não tem entrada de Clocks, né? Então, essa sua pergunta aí só valeria para um circuito síncrono, né? Ou seja, se eu tivesse realmente uma entrada de Clocks, aqui no Compilation Report, ele já ia te dar a frequência máxima. Tá aqui, ó. Dentro do Timing Quest Analyzer, né? Tem um chamado Slow Model que vai te dar um Fmax Summary. Ele vai te dar um valor realmente de frequência que você tem que operar no máximo até aquele valor do seu circuito. Agora, como aqui é um circuito combinacional, ele já fala aqui, Fmax Summary, nenhum, no Path to Report, porque não tem clock. Então, não faz sentido aqui falar em frequência máxima. E a última pergunta dele era, consigo colocar CPUs trabalhando em paralelo? Sim, consegue, né? Consegue, você pode colocar qualquer coisa, externa, no seu módulo, no seu PCB, em contato com a, em comunicação com a, com o FPGA. Agora, hoje em dia, eu não cheguei a tocar nesse assunto, mas as FPGAs mais modernas, muitas já têm opção de processador integrado. Inclusive, aí eles chamam mais de SOC FPGAs, de System on Ship. Se você procurar essas SOC FPGAs, inclusive a família Cyclone, da Intel, mesmo sendo uma família de baixo custo, tem versões já com processador, com CPU integrado. Se eu não me engano, eles usam CPUs da AMD, ou seja, você tem processador integrado dentro da FPGA, além de todo o resto que já é default, que a gente tem nessa FPGA que a gente está usando aí, por exemplo, a lógica, o cap table, blocos de memória, além de tudo isso, existe uma área no silício lá do hardware do seu chip que é um processador integrado. Então, é um hard processor. Inclusive, eles chamam de, usam muito o termo HPS, hardware processor system, se eu não me engano. Então, isso, na verdade, talvez você nem precise colocar a CPU trabalhando em paralelo com o chip. a CPU já está lá dentro e, obviamente, lá dentro pode estar tudo rodando em paralelo, tanto a CPU integrada quanto o resto da sua lógica. Bom, tem só um chat aqui. Não sei se é pergunta. Não. Aviso, né? Bom, pessoal, falta 20 minutos para terminar o nosso curso. O que eu tinha, assim, tem o state machine que faltou, mas esse state machine a gente teria que ver se a gente escrevesse o projeto de máquina de estado. Então, assim, não vai dar tempo de fazer esse projeto, com certeza. Eu tinha passado aqui para vocês dois projetos, eu deixei isso aqui aberto durante um intervalo. O outro projeto que eu proponho para vocês tentarem fazer depois da aula, essa máquina de estado bem simplesinha, com três estados, ABC, aqui tem a tabela de funcionamento dela. E, bom, depois que a gente projeta a máquina de... Desculpa, depois que a gente projeta a máquina de estado, e, na verdade, dentro do seu projeto, porque a máquina de estado, na verdade, dificilmente é o projeto completo. A máquina de estado é um bloquinho do seu projeto. Se dentro do seu projeto tiver a máquina de estado, a gente pode vir aqui em... Bom, agora não consigo tirar isso aqui. Ok, dez minutos. Aqui você viria. Se você tivesse compilado um projeto e dentro dele tiver uma máquina de estado, você pode vir de novo aqui em Tools. No mesmo lugar onde a gente acessou o RTL Viewer, existe aqui o State Machine Viewer. Vocês estão vendo aí na tela, né? Então, ou seja... Deixa eu maximizar agora que saiu ali. Tools, State Machine Viewer. Bom, para esse projeto, se eu clicar aqui, ele provavelmente não vai mostrar nada. Está vendo? Ele abre uma janela, mas não existe máquina de estado dentro desse projeto e tem o que ver. Mas se tiver alguma máquina de estado, ela vai aparecer nesse ambiente aqui. e ela vai mostrar como? Ela vai mostrar um diagrama de máquina de estado, aquele com bolinhas, como a gente viu em alguns slides. Então, ela mostra, digamos assim, de forma gráfica a sua máquina de estado aqui em cima, nessa parte de cima, e aqui na parte branca ela mostra até a sequência, está vendo? Em uma coluna ela bota Source State, na outra ela bota Destination State e a condição. Então, ela vai mostrar todos os estados origem e destino e a condição que ocorre aquela transição de um para o outro. Então, aparece tudo aqui uma forma gráfica de você visualizar e às vezes pode te ajudar a entender ou encontrar algum erro que está acontecendo no seu projeto. Então, assim, vou ver se eu lembro mais alguma coisa. Acho que isso era o mais importante que eu tinha para mostrar. Esse Complation Report. É muito importante que seja observado as coisas que estão aí. Vocês estão vendo que tem resultado de análise e síntese. Várias coisas interessantes aqui. Configurações de análise e síntese. Então, esses settings aqui, por exemplo, mostram para a gente o que eu poderia ter pré-definido antes da compilação. Ou seja, são configurações para análise e síntese. Certo? Então, aqui, tem o default value para Cyclone 2, Cyclone 4. Então, na verdade, o nosso projeto usou essa coluna aqui. Então, aqui, aí você tem várias coisas. Agora acabei mexendo aqui. Está aqui. Não sei o que eu fui mexer nisso aqui. Está aqui. Family name, o dispositivo que eu encontrei. E aí você tem algumas opções, ou seja, usar Smart Compilation. Tem que ler a documentação o que significa isso. Mas essa diretiva está como off. Antes da compilação, eu poderia ir lá em tools, em algum lugar onde você definir isso, em options, e mudar isso aqui para on. Aí, durante a compilação, durante a etapa de análise síntese, ele iria fazer essa Smart Compilation. Outra aqui, por exemplo, Safe State Machine. Tem que ler a documentação, mas isso aqui, obviamente, é alguma forma que você garante que ele vai gerar uma máquina de estado mais segura, na codificação dos estados, alguma coisa desse tipo. Aqui também está off. Então, você também pode marcar lá como on. Aqui está... Aqui, aí é porque eu acabei separando como off e on. Ah, então, Options, pronto. É isso. Então, tem aqui, Auto Chain. Então, são várias... Tudo isso é opção que você poderia ter marcado antes da compilação, da página de análise síntese. A mesma coisa, se eu não me engano, tem na parte do Feetor. Olhem. Se você olhar aqui, Feetor Settings. Mesma coisa, né? Você tem aí, e para o Feetor, já estão vendo que você tem menos opções, mas você ainda tem algumas opções. Ou seja, por exemplo, aqui tem a opção 1.40 aqui, nível de esforço para a síntese física, normal. Você pode ter outra opção, seja baixa, seja alto, Auto Delay Change, resistor de pull-up. Então, tem que ler a documentação, entender, mas isso aqui são diretivas que você pode mudar o resultado do algoritmo de place and route da sua FPGA. Pode produzir um mapeamento um pouco diferente caso você mexa em algum desses parâmetros aqui de configuração inicial do seu Feetor. Então, ou seja, tem alguns parâmetros que você pode mexer para alterar o resultado da compilação. O que eu fiz hoje aqui foi uma compilação com todos esses parâmetros nos valores de full. Mas, assim, com a experiência, a gente vai vendo que às vezes a gente precisa mexer em alguma coisinha aqui ou ali e precisa lançar a mão realmente desses recursos para otimizar a compilação e o resultado final. Bom, pessoal, já faltam cinco minutos. Não sei se alguém tem alguma pergunta. todos os arquivos, incluindo esse de hoje, estão disponíveis lá no site da escola. Então, quem quiser pode tentar resolver aí os dois exercícios que eu estou propondo aqui, que é o somador e a máquina de estado como exercício para ver se entendeu bem. Quem tiver alguma dúvida quando tentar resolver esses dois projetos aí, criar esses dois projetos, pode entrar em contato por e-mail. ou qualquer outra dúvida que tenha ficado ao longo desses cinco dias e que acabe surgindo, podem me enviar e-mail à vontade que eu tentarei resolver e solucionar para vocês. Agradeço a participação de todos e fico à disposição para contatos ou dúvidas ou o que seja do lado de vocês. Certo? Certo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Matheus? Oi. Oi. Já finalizei aqui. Oi. Passei para agradecer. Dizem que foi um prazer trabalhar com vocês essa semana e espero que um dia possamos nos encontrar pessoalmente ou virtualmente. Ok, Glória. Eu que agradeço o seu suporte. O seu e o Matheus. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.